É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V no Online Eu acabei de ser convidado aqui para o escritório de um cara, da nova atualização Olha só que legal, cara, que bacana Eu tenho que falar com ela aqui? Eu não sei Ainda tenho o negócio... Vamos dar uma olhada nisso aqui? Cara, que legal, velho Olha só o escritório, ai que panda Algum magnata me chamou Olha só, do jeito que estava lá no negócio Cadê a mesa que ficava? Essa daqui era a mesa que ficava o dinheiro Pressione para sentar Pô, muito legal, cara, isso aqui Use L para mudar de pose Pressione isso aqui para ficar em pé Ah, se botar o L ele muda de pose Que louco, velho Tá, vamos lá, vamos ficar de pé de novo Vamos dar mais uma olhada, vamos ver o que tem de interessante aqui Antes que alguém me chame para fazer alguma outra coisa Tem um computador aqui, mas só que ele deve poder usar o dono do escritório Uma luneta que eu não estou ao fim de olhar agora Deixa eu ver o que mais Acho que dá para beber aqui O proprietário pediu para que todos saiam do escritório, vamos lá Será que vai rolar alguma missão nova Não sei, tem que esperar para ver Vamos só sair do escritório agora Ó, já estamos em cima aqui, estamos na cobertura Bom, estou desbloqueado Pô, por que o cara me matou, velho? Que viagem Bom, fui expulso do escritório Bom, pelo menos a gente teve um vislumbre Eu vou, claro, com certeza esperar alguém que chame de novo Vou entrar e vou tentar fazer missões E eu trago nos próximos vídeos para vocês, galera Essa foi uma visão rápida que a gente teve do escritório aí Só para vocês saberem como que funciona No próximo vídeo a gente volta, galera Valeu! Tchau